Olha aqui, ó, é... os jogos de ontem que finalizaram a rodada, tivemos... você já tinha cantado a bola, Túlio? Você é bem inteligente, tá? Não me leve a mal. Você é um cara diferenciado. Mas não precisava ser nenhum gênio pra falar que ia estar um calor do caramba ontem à tarde em Cuiabá. E tava acho que uns 82 graus mais ou menos na sombra. De qualquer forma, o Vasco ganhou do Cuiabá um resultado muito importante, muito importante. Porque se o Vasco não ganha ontem, fica muito descolada essa zona de rebaixamento. Não só do Vasco, né? Goiás, Curitiba, América. O Goiás perdeu ontem do Red Bull Bragantino. Ficaria muito descolado. Estaria numa situação bem delicada. O Vasco da Gama, o Curitiba e o América já estão respirando por aparelhos há algum tempo, né? É só chegar lá e dar uma trupicada no equipamento que cai, infelizmente. Os dois têm 99,9% de chance de cair. Ah, mas o 0,01%, o 0,1% é o que me dá esperança. Tá bom. Ok. Mas a situação é muito complicada. Agora, com relação, ô Túlio, ao que tá todo mundo comentando hoje, que é o lance do primeiro gol lá do Vasco. A posição do Sebastián, né? O chute foi do Praxedes? Isso. Isso. É esse lance aí. Você consegue realmente destacar o lance no momento certinho. É esse lance aí. E aí, Túlio, a gente vai ter que aguardar o áudio do VAR. Não vai ter outro jeito pra gente entender, né? O que aconteceu. A minha sensação é que na hora de manusear ali o equipamento, essa câmera aí, que é a câmera mais adequada, que é a câmera que é da linha do Gol, ela é a que tá mais próxima à linha da pequena área. A minha sensação é que no momento de fazer ali a marcação do lugar, a câmera tava... ela não tava cincada. Ela não tava... teve algum erro técnico ali, porque as câmeras todas, elas têm que estar sincronizadas. Você marca um ponto numa delas e automaticamente você vê esse ponto que foi marcado numa câmera com a visão de outra câmera. Pra isso, todas as câmeras têm que estar cincadas e elas têm que ter uma... um aparato técnico lá de pleno funcionamento. A minha sensação, porque eles começam a traçar, é que deu algum problema ali na câmera e a gente não conseguiu ver a finalização ali, né? De tudo ser traçado na mesma câmera. Aí vamos pra uma outra câmera que não dá pra ver o pé do zagueiro. No olhômetro é muito difícil. Eu sei que o... o nosso olho tá acostumado a ver uma coisa e a gente automaticamente cravar. Tá impedido ou não tá impedido, né? Acho que todo mundo que olha assim de bate-pronto fala, pô, tá à frente. Mas a gente já viu em vários momentos como funciona ilusão de ótica e ângulos. A gente tem vários e vários exemplos. Então, assim, parece estar impedido? Parece. Certeza? Nós não temos. Por que a câmera não foi usada? Não sabemos ainda. Agora, uma coisa... Eu já falei aqui várias coisas, várias vezes, e eu não consigo entender. Em nome da transparência, nós estamos vendo as imagens enquanto elas são revisadas, certo? Nós estamos vendo o que os árbitros estão vendo. O estádio está vendo. Está nos telões agora. Por que a gente não pode ouvir? Vários e vários e vários lances de VAR nos últimos tempos. A gente está ficando no debate porque a gente não tem o áudio. Aí termina o jogo. Às nove da noite, todos os programas da noite, todos os programas da manhã seguinte, os sites, eles são bombardeados com suposições e com... Por que não o áudio, cara? Por que não? A gente está vendo? Por que a gente não pode ouvir? Nessa hora agora, ô Túlio, a gente estaria criticando algo com uma informação, né? Falando, pô, é um absurdo... Exemplo, né? É um absurdo a câmera estar desincronizada. É um absurdo o cara ter achado que esse era o melhor. É um absurdo várias possibilidades. Mas não suposições. Eles tirariam a suposição aqui. A gente não poderia estar aqui falando, pô, será que a câmera estava fora? Pô, será que o cara errou? Será que... Não. Assim, André, eu vou falar aqui o que eu penso, tá? Eu vou ficar bastante surpreso se eles conseguirem afirmar que o gol foi legal. Eu vou ficar bastante surpreso. Eu vou ficar muito surpreso. Eu acho que eles não conseguem. Eu acho que, de fato, houve um erro. E aí, a questão é qual é o erro. Se foi um erro humano ou se foi um erro da tecnologia. Eu vou ficar muito surpreso, cara, se eles chegarem e falarem. Porque, realmente, o nosso olho, às vezes, engana. Tem essa questão da paralaxe. Só que, cara, essa imagem, ela me parece muito clara. Eu entendo tudo o que você falou aí do ponto de vista que, como a decisão de campo foi gol, eles têm que ter certeza absoluta para reverter, né? O que salvou, assim, digamos, o Vasco foi o Bandeira. Ele vai até a linha de fundo para ver se a bola saiu no passe para trás. E aí, ele não consegue voltar a tempo por motivos físicos. Era impossível pela velocidade da jogada ele voltar. E aí, o Bandeira não está no melhor posicionamento e não consegue marcar em campo. Porque, se o Bandeira tivesse marcado em campo, eu acho que esse gol teria sido anulado. Eu acho que prevaleceu a decisão de campo, porque, por uma falha, aí se foi da tecnologia, eu não sei. Mas tudo indica que sim. O gol não foi anulado. Eu vou ficar muito surpreso, cara, porque a gente olhando a distância do pé do Sebastian para a linha da pequena área e o pé do Pita para a linha da pequena área, a gente, né, porque você pode fazer essa observação, né? Parece que está bem à frente, né? A sensação, agora de novo, cara, a gente está aqui falando da sensação, eu acho, porque eles não liberam áudio. A gente poderia estar hoje falando, que merda que fizeram, cara? Eles escolheram um ângulo errado. Ou, que merda que eles fizeram, cara? A tecnologia, como assim a câmera não está sincronizada? É igual quando teve o episódio de Vasco e Inter, que teve lá, o VAR não pôde ser utilizado, porque São Januário, as câmeras não estão bem posicionadas, não deu para utilizar. Aconteceu um lance, assim, possivelmente parecido, né, porque a gente não sabe ainda o desse, mas tudo indica que é um caso de certa maneira semelhante, é uma falha da tecnologia. É inadmissível, né, André? Porque, assim, a gente está falando do nosso principal campeonato, a gente já deveria, inclusive, cobrar, a gente já falou sobre isso, inclusive, aqui na live, aquela tecnologia mais avançada do impedimento semiautomático, a gente já deveria estar trabalhando para ter isso aqui no Brasil e você ter num estádio que recebeu Copa do Mundo, você não ter, possivelmente, as câmeras adequadas para identificar um impedimento ou não, hoje, é um tanto quanto absurdo. Ô, Túlio, a CBF constantemente, e está aí um episódio recente, constantemente está sendo questionada pela sua lisura, pela lisura do campeonato e tal, ela deveria ser a maior interessada em fazer esse tipo de investimento. Ela deveria ser a maior interessada. A CBF ganha muito dinheiro, por exemplo, com a seleção brasileira. A CBF é uma entidade que recebe muito dinheiro de patrocínio. E olha que é uma entidade que, durante muito tempo, até outro dia, esteve envolvida em vários e vários escândalos e, mesmo assim, o futebol brasileiro tem muito valor e ela consegue arrecadar muita grana. Eles têm que fazer esse investimento, têm que fazer esse investimento, porque é inadmissível que a gente fique aqui falando, pô, cara, mas será? Ah, mas será? Ah, mas será? E o áudio não ser liberado, eu acho, é um negócio de outro mundo. Rapidinho, falando dos outros jogos, tudo que a gente vai... Mas, André, só para falar do outro lado, é sobre o resultado, né? Eu vou encostar para fazer o ouvido na live aqui no cantinho, que eu acho que não aparecendo nada está de boa. Espera aí que eu tenho que... Isso, dá uma mudada aí. A Lina Nastara já está chegando na área. É... Sobre o resultado, André, um resultado importantíssimo, como você falou no início do seu comentário. A gente vai descobrir se o gol foi... Se houve um erro, se não houve um erro. A gente vai descobrir isso quando divulgaram o áudio, mas em relação ao resultado, um resultado fantástico para o Vasco e um resultado fantástico do Red Bull Bragantino, que eu acho que você ia falar na sequência, André. É, o Red Bull Bragantino vence o Goiás por 2x0. O Goiás continua ali naquela zona de rebaixamento. O Red Bull agora, a diferença real, ela pode ser de 4 pontos, porque o Red Bull Bragantino... Na verdade, a diferença real, ela é de 4 pontos, porque agora eles têm os mesmos números de jogos. Botafogo, Red Bull Bragantino. E no outro jogo, São Paulo e Cruzeiro, vitória do São Paulo por 1x0, o Cruzeiro dá uma perigada, né? Porque se alguém escapar lá, para poder alguém escapar, o outro vai ter que cair, né? O outro vai ter que cair. Então, eu prometo, gente, que semana que vem a gente fala mais de Brasileirão. Claro que na segunda-feira a gente vai falar bastante de Libertadores também, mas eu prometo, tá? Porque a gente tem uma rodada das mais interessantes no final de semana. Mas nesse momento, nós temos uma outra prioridade. Tchau, Tchau. 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 Obrigado.